E aí Marcelinho, tamo junto moleque! É isso aí bacana, é a maior satisfação pra mim cantar com o mito Então vamos com o Gustagol assim, faz a selfie! No ano do centenário, ele veio pro leão E logo na estreia deixou a águia no chão Dentro da grande área, com ele não tem caô Pode fazer a selfie que o Gustavo é o terror No ano do centenário, ele veio pro leão E logo na estreia deixou a águia no chão Dentro da grande área, com ele não tem caô Pode fazer a selfie que o Gustavo é o terror Cruzamento goleiro perdido, que golaço do Gustavo! Gol! Fortaleza! Ele chegou pra brilhar no tricolor Tem que respeitar, Gustagol é... Ele chegou pra brilhar no tricolor, tem que respeitar, Gustavo é batador Ele chegou pra brilhar no tricolor, tem que respeitar, Gustavo é batador O Gustavo é batador Cruzamento do poder perdido, que colapso do Gustavo! No ano do centenário, ele veio pro leão, e logo na estreia deixou a águia no chão Dentro da grande área, com ele não tem caô, pode fazer a selfie que o Gustavo é o terror No ano do centenário, ele veio pro leão, e logo na estreia deixou a águia no chão Dentro da grande área, com ele não tem caô, pode fazer a selfie que o Gustavo é o terror Cruzamento do goleiro perdido, que colapso do Gustavo! Gol! Gol! Ele chegou pra brilhar no tricolor, tem que respeitar, Gustavo é batador Ele chegou pra brilhar no tricolor, tem que respeitar, Gustavo é batador Ele chegou pra brilhar no tricolor, tem que respeitar, Gustavo é batador O Gustavo é batador O Gustavo é batador O Gustavo é batador O Gustavo é batador Cruzamento do goleiro perdido, que colapso do Gustavo! Gol! O Gustavo, 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 o Obrigado.